Soltar as gáveas velozes sobre os ronetes! Tirar as merdas do vento! Soltar cada centímetro de vela! Mais velas! Eu quero mais velas! Vou pegar essa torre aí, né mano? Fogo! Fogo! Acerca-os ali, senhor! Vai derrotá-lo assim! Fogo! Pronto pra disparar! Ele é mais fraco ali, capitão! Fogo! Fogo! Olha, capitão! Acerca o disparo bem ali! Fogo! 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 O rochedo nos parar em pedaços! Não custa! Fogo! Fogo! Soltar as velas! Fogo! 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 Ele é vulnerável ali, encarga-lo! Fogo! Acabamos com um, filho. Cala lá, tomamos essa bagaça. Tomamos um já. Pisar! Encurtar todas as velas! E sai os plumes de vela. Recolhe as velas. Agora é nossa. É só tomar lá dentro agora. Acho que o papai vai lá e resolveu. Sai daí, boneco. Precisa da frente. O papai está trabalhando. Capitão da água! Vou tentar roubar por aqui. Estão tentando apagar os fogos lá e eu estou entrando. Não. 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 Estão tentando matar. Estão tentando. Estão tentando. Ah! Aff, esse é o mais forte! Uh! Alto! Detenendo! Ah! 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 Está morto! Não o perda a entrevista! Politicamente resolvido. Vou cortar essa bosta aí, bota o pirato aí em cima. Bandeira negra! Blackfrag porra! Está lá! Tomamos aí a primeira... Primeiro forte, vamos dizer assim. Galera, vou fechando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo! Valeu! Olha lá! Essa região aqui agora é controlada pelos piratas. Está vendo? Navio lendário, recompensa alta. Vamos dar uma conferida nesse navio lendário. Galera, viajando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Não esqueça de deixar aquele like. E deixe nos comentários se acharam dessa tomada aí, beleza? Forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu, fui!